A gente vai falar sobre estímulo-terápia programada. Então, começando. Esse é o professor Duran. Isso foi no Congresso de FUNA, em 2008, aqui em Barcelona. Eu estava com um stand no Congresso de FUNA, apresentando um trabalho de registros ortodônticos, documentação ortodôntica, essa história toda que aí no Brasil é muito comum, mas aqui, não. Então, nós apresentamos isso por aqui. E o doutor Duran participou conosco nesse stand também, nesse congresso, apresentando a estímulo-terápia para todas as pessoas que vieram para esse grande congresso de FUNA. Então, o Duran é catedrático da Universidade de Barcelona. Ele que dirige a ortodontia, o Master de Ortodontia. Também o serviço de ninhos do Hospital de Barcelona, já há muitos anos aqui. E o Ortodontic World Institute. O Ortodontic World Institute, para quem não sabe, é do doutor Duran. E tem aqui em Barcelona, tem em outros países também. É uma grande empresa na área de ortodontia. Eles ministram cursos, dão palestras, residências em ortodontia. É muito legal o trabalho que eles fazem. E sempre material de ponta. Eles publicam muito. E é isso aí. Obrigado aí, pessoal, que está falando. Bem-vindo aos que estão chegando agora. Então, o trabalho do doutor Duran com a estímulo-terápia começou já há bastante tempo. Tem uma bibliografia importante, que eles já publicaram muitas coisas sobre todos os aparelhos, sobre toda a sistematologia da estímulo-terápia, do diagnóstico funcional. E é bem legal o material que eles fazem. É bastante evidência em ortodontia, em odontologia. Em 1992, começou essa história. O doutor Duran trabalhava com esses aparelhos funcionais, que vocês devem conhecer também. São aparelhos que estimulam o paciente a fazer exercício de maneira involuntária. Quando a gente observa aqui, esses acessórios colocados no aparelho, isso irrita o lábio. E faz com que o paciente movimente o lábio e faça o exercício que você estava buscando que o paciente fizesse. Essa é a ideia desse aparelhinho. Qual era o problema que esses aparelhos funcionais têm? O paciente não faz exercício ou não usa o aparelho. Esse é o grande problema. Então você envia para a fonoaudióloga, ela começa a fazer trabalho de fonoaudiologia, exercícios, mastigação, posicionamento de língua, coisa e tal. Muito bem no dia da fono. Mas nos outros dias da semana, o paciente fica em casa e não faz nada. Aí você não vê resultados. Esse é um grande problema. E o doutor Duran pensava que a gente pode fazer com isso. Que bom seria se tivesse algum tipo de aparelho que você pudesse utilizar dormindo. E não precisava fazer nada e o aparelho faz o resto. Fantástico, né? Essa foi a ideia inicial. E a partir daí eles começaram a desenvolver uma série de aparatos, aparelhos funcionais para essa finalidade. Começou com o diagnóstico funcional. Essa é uma ideia muito legal que eu quero passar para vocês. Relação. Função, forma e função. Para o doutor Duran, não existe tratamento ortodôntico que ao final do tratamento você não tenha a função funcionando bem. Atenção. A função funcionando bem. Porque se você não tem isso, você vai ter um tratamento estável. Muito provavelmente vai recidivar, vai ter algum dente que vai se movimentar, canino que vai sair da posição. Problemas vão acontecer. Se a função não está boa, a forma não se mantém. Então, dentro desse pensamento, começou a codificação funcional. Vamos ver o que é isso. Temos a codificação funcional das narinas, da língua, da mobilidade lingual, da hipertrofia amidalar e da hipertrofia adenoideana. Essa é uma ideia bastante simples, mas ela é importantíssima para o diagnóstico diferencial dos nossos tratamentos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos diagnosticar. Quanto de amígdala hipertrofiada está? É cirúrgico ou não é cirúrgico? Aí eu vou responder para você, ah, eu acho que está grande a amígdala dela, que é problema, o paciente não consegue engolir direito, está sempre repetindo, deve ser cirúrgico. Ok. Seria interessante ter uma maneira de codificar isso numericamente e eu pudesse comunicar com qualquer profissional no mundo, dizer, mira, tua amígdala é uma amígdala número 4 e por isso é cirúrgica. Ponto. Essa é a codificação. Você vai ter esse tipo de codificação funcional para várias coisas. Isso ajuda muito na conversa, no diagnóstico, no planejamento, em trocar informações, trocar ideias. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o diagnóstico funcional nasal, das narinas. Vamos ver aqui. Observem esse paciente. Observem agora mais detalhadamente a narina desse paciente, como ela é redondinha e aberta. E se a gente vai ver esse outro paciente aqui, ela é fechadinha e de um lado está 100% fechado. Ok. Todo mundo está vendo isso? Se todo mundo está vendo isso, digita o número 1 na zona do chat, por favor. Quero ver que vocês estão aí acordados e que ninguém acordou cedo hoje e pegou no sono de novo. Obrigado, Nilda, pelo número 1. Obrigado, Mari Nars. Muito obrigado. Os outros estão muito tímidos. Todo mundo colocando o número 1. Vamos lá. Então, continuando aqui com a explicação do diagnóstico funcional das narinas. Olhem agora para mim. Tá? Eu vou chegar para o meu paciente e falar assim, respira fundo e forte. E o paciente vai fazer assim, dá uma puxada de ar forte. Quando ele dá essa puxada de ar forte, você analisa como ficou as narinas do paciente. Então, nesse primeiro aqui, nesse exato momento, ele deu essa puxada de ar forte. A narina dele está aberta. O ar passa, que é uma maravilha. Nesse outro paciente aqui, fechou um pouco. Aqui está aberto. Nesse daqui, fechou mais um lado que o outro. Aqui a gente vê também, aqui embaixo, como fechou esse lado 100%. Aqui, olha. Então, esse é o diagnóstico funcional das narinas. Imagina que um paciente que é respirador bucal e que tenha esse problema, à noite ele não dorme bem, porque a narina fecha. Ele vai respirar e vai estar com o nariz entupido e vai abrir a boca. Durante o dia, se ele tem que usar algum aparelho e ele está respirando, ele vai estar respirando mal. Se você não corrigir esse problema durante o seu tratamento, o seu tratamento, ao final, vai estar instável, porque isso pode fazer uma respiração bucal recidivar. Então, tome atenção com essa codificação nasal. Aqui a gente vê a codificação. A codificação zero seria essa daqui. O paciente não tem problema de colapso da válvula nasal. A musculatura nasal dele aqui, lateralmente, funciona bem e quando a pessoa respira, se mantém aberto, não vai fechar. Zero, um também funciona. Fecha um pouquinho, mas funciona. Dois, três, já começa a ter um colapso total de um lado ou colapso parcial dos dois lados. E o quatro e cinco, o paciente já não consegue respirar. Imagina você tratar esse paciente durante todo o tratamento e não se preocupar com esse problema. Vai ter problema depois, com certeza. 55% da população de Barcelona tem esse tipo de problema. Eu imagino que no Brasil não vai ser diferente em lugar nenhum do mundo. Um pouco mais, um pouco menos, mas é uma coisa muito comum e a gente não está acostumado a olhar para isso daí. Por isso, a dica de começar a fazer o diagnóstico funcional nasal. Outro diagnóstico funcional, o Duran buscou na literatura, o Linder Aronson, a classificação que ele já fazia de adenoides. Adenoide 1, 2, 3, 4, 5. Vocês encontram isso daqui, isso aqui já é antigo, apenas que compõe o diagnóstico funcional do professor Duran. Então, um paciente que tem uma adenoide número 5 é um caso cirúrgico, não tem o que questionar. Vamos adiante. Aqui a codificação da hipertrofia amigdalar. É o que a gente estava falando no início. Se eu mando um paciente para um otorrino e digo, olha, esse paciente tem um grau 4 de hipertrofia das amígdalas. Opa, não está funcionando aqui agora. Tem um grau 4 da hipertrofia das amígdalas. Não tem questionamento, é um caso cirúrgico. Diferente de um caso 1, 2 ou 3, em que você vai fazer tratamentos, vai melhorar essa respiração, controlar essas amígdalas e resolver o problema. Um caso 4, um caso 5, já são casos que não tem mais solução, tem que ser cirúrgico. Então isso te facilita. Ao início do tratamento você tem essa codificação e você pode verificar a evolução do tratamento, como que ao final do seu tratamento ficou. Se era um grau 5 ou um grau 4 e no final está um grau 1, maravilha. Você tem como codificar isso. Essa é a questão. Continuando. Aqui a gente observa um valor 3 da amígdalas que ocupam 1 terço do espaço da orofaringe. Esse é um caso que se diz em cima do muro. Um pouquinho mais cirurgia, outro pouquinho menos, o paciente se salva da cirurgia. Mas essas amígdalas realmente são problemáticas. Então quem vai determinar isso é o otorrino. Você vai encaminhar com o otorrino bem diagnosticado com uma sugestão. Se é um caso que recidiva há muito tempo, está sempre com problema, cirurgia. Se não for, tratamento. Mas enfim, codificação do grau da hipertrofia amidalar. Outro ponto muito importante. Vamos tomar uma água aqui. Mobilidade lingual. Normalmente aprendemos a fazer a avaliação do freio lingual. E não da mobilidade. Todo mundo concorda com isso? Se concordar, digita 1, por favor. Então, essa é a ideia. A gente aprendeu a olhar o freio lingual do paciente. E determinar se esse freio era cirúrgico ou não era cirúrgica. Essa é a questão inicial. Agora, se a gente parar para pensar. Tem paciente que não tem freio lingual e a língua não sobe até o paladar. A mobilidade é avaliada com a língua. O paciente de boca aberta vai posicionar a língua e tentar encostar no paladar. Então, vamos lá. Vocês mesmos podem fazer agora este exercício. Abre a boca e põe a língua no paladar. Se com a boca aberta você conseguir tocar a papila, perfeito. Grau de mobilidade seu normal zero, tranquilo. Agora, muitas pessoas abrem a boca, levantam a língua e a língua chega só até a metade. Ou menos da metade. Então, o grau de mobilidade vai estar sendo avaliado neste ponto. E é aí que a gente vai tomar uma decisão. Um grau zero, um, dois ou três, tudo bem. Quatro ou cinco é cirúrgico. Não tem questionamento. Um paciente com uma língua extremamente curta, como essa aqui embaixo. Sério. Vai ter atrasia do maxilar, a língua vai estar baixa. O maxilar superior vai atrasiar. Pode ter medida cruzada, bilateral, unilateral. Enfim, muitos problemas vão ter. E se você consegue codificar isso, fica mais fácil para você recomendar a cirurgia para esse paciente. Então, essa é a codificação na mobilidade lingual. Fazer o paciente abrir a boca e encosta a língua no paladar. Aí você avalia. Muito bem. Quando temos essa situação, o paciente está diagnosticado funcionalmente. Temos ele codificado 100%. Ok. O doutor Duran desenvolveu uma série de aparelhos que facilitam o controle funcional durante o tratamento ortodôntico. Isso que é legal. Você pode usar esses aparelhos todos durante o aparelho fixo, independente da técnica que você utiliza. Isso é muito importante. E, para melhorar a situação, os aparelhos são de uso noturno. Isso é bom. O paciente vai usar à noite. Sozinho, ao estar o aparelho na boca, ele já provoca um estímulo. E esse estímulo, o paciente responde fazendo exercício a noite inteira. Essa é a ideia desse tipo de aparelho. Vamos ver quais são. Primeiro, o estimulador nasal. Lembra do paciente com problema de colapso da válvula nasal? Ele vai introduzir esses tubos. São tubos cilíndricos. No nariz. Aqui. Pode colocar direto aqui. Uf! Pode colocar com água. Você introduz nas narinas. Ele se posiciona e fica ali tranquilo. O paciente não sente isso no nariz. Eu durmo com um desse todos os dias. Porque me ajuda muito a dormir. Diminui ronco. Minha esposa agradece. E funciona, que é uma maravilha esse aparelho. Depois que eu comecei a usar isso aí, eu nunca mais quis dormir sem. Depois que ele está no teu nariz e você sente que ele já está na temperatura do seu corpo, invisível. Você não sente esse aparelhinho. Não é para sair na rua, não é para fazer nada. Ele é para usar para dormir. Agora, tem muito esportista que utiliza isso durante o momento de esporte. Porque aumenta a oxigenação e ele tem um melhor desempenho. Então, isso inicialmente era para pacientes com respiração bucal. Trabalhou-se a asa do nariz. Pacientes com ronco, apneia. Todos estão recomendados usar esse tipo de aparelho. Então, esse é o estimulador nasal. Tem quatro tamanhos. E você encontra esse pequeno para criança, para adulto, médio. Vai muito bem. Então, aqui está um caso clínico inicial, o paciente. Depois, durante a respiração, aquela puxada de ar forte, a narina fazia um colapso 100%. E aqui, depois, o paciente respirando já corrigido. Nove meses depois. Nove meses de tratamento, usando isso para dormir todos os dias. Então, existem estudos e bastante evidência sobre isso, de como que é o antes, o durante, o depois do tratamento. E anos depois, pós tratamento, como isso se mantém. Ou como isso recidiva. Esse estudo já está feito com longa duração de tempo, de avaliação de tempo. Então, é um aparelho muito legal de se utilizar. Vamos falar agora dos obturadores bucais. Os obturadores bucais é essa pantalha bucal. É um aparelho que, quando você coloca na boca... Doutor Lago, ao final eu comento onde se adquirem esses aparelhinhos, ok? Então, esses obturadores bucais se utilizam para obturar a boca e impedir progressivamente a respiração bucal. Então, veja bem. Se o paciente respira pela boca, às vezes, antigamente, se utilizava para colocar uns paradrapos. O paciente dormia com aquele esparadrapo. A mãe pensava, meu Deus, vai morrer essa criança sem respirar à noite. Isso não acontecia. Esse tipo de aparelho, ele a gente observa aqui melhor... Vamos ver aqui nesse outro slide. Aqui. Ele é um aparelho de silicone flexível que vai se adaptar na boca do paciente. Ele tem esses orifícios que permitem um pouco a passagem do ar. Mas, ele faz com que o lábio comece a se fechar. Ao o lábio não estar mais em contato aberto com os dentes, o paciente começa a fechar a boca e vai controlando a respiração bucal ao longo do tratamento. Não é mágica. Esse aparelho vai entrar na boca do paciente, ele vai usando pouco a pouco, vai aumentando o número de horas de uso, até que, depois de um tempo, ele comece a controlar. Observem, o paciente está usando esse aparelho porque ele é respirador bucal e também está utilizando o aparelho do nariz, porque, senão, ele não consegue respirar. Está importante trabalhar os dois pontos, a respiração nasal e a respiração bucal. E o paciente vai usando esse aparelho à noite e a coisa vai funcionando. Então, essa é a ideia. Esse aparelho é muito utilizado nas crianças com respiração bucal. Esse é o estimulador labial. O estimulador labial é bastante interessante também. O paciente com deglutição atípica, quando coloca esse aparelho na boca, automaticamente, sem você dizer nada para o paciente, ele começa a fazer assim. Olha para a minha boca. Ele começa a fazer exercício disso. E, quando você faz esse exercício de fechar a boca e, na hora de deglutir, a sua língua se reposiciona. É automático o movimento. Então, isso, para paciente com deglutição atípica, é muito legal, é muito interessante. Além do que, é um exercício para todos os orbiculares, para os músculos do lábio. E fazem um exercício a noite inteira com o paciente. As mulheres, muito preocupadas com a estética, que têm aquele problema do código de barras aqui, à medida que ganham idade, ficam com rugas aqui na zona do lábio, e vão tomar sol e, depois, essas rugas ficam branquinhas. Então, esse aparelho foi descoberto para isso também. A doutora Dona tinha uma paciente que ela comprou o aparelho e, depois, pediu outro para a mãe dela. Sabe por que a mãe está precisando? Ela não tinha problema? Não, não, é que ela usa para tomar sol. Ela põe o aparelho aqui e vai tomar sol, que ela diz que é muito bom. Então, você encontra os efeitos secundários do aparelho. E por aí vai. A gente vai estudando o aparelho e vai vendo as funcionalidades. Então, esse aparelho tem a função de trabalhar o lábio. Se o paciente tem um lábio curto, esse é o aparelho indicado. Você vai ganhar um milímetro de lábio ali. O paciente com sorriso gengival vai melhorar o posicionamento do lábio desse paciente. Ok, vamos para o próximo. Paciente de morrida aberta. Eu sou fã desse aparelho. Eu já tive pacientes com um problema de mordida aberta, dólico cefálico. Durante o tratamento, abriu um pouco a mordida. Esse é o aparelho. Fantástico. Resolve e funciona muitíssimo bem. Esse aparelho, ele tem... Vamos ver aqui. Ele tem... Aqui não está dando para ver muito bem, mas aqui ele tem como se fosse um dedo para cima. Esse dedo impede que a língua se projete. Então, para o paciente que tem a mordida aberta por conta de interposição lingual, esse aparelho funciona muito bem. E tem essa parte posterior aqui do aparelho, que o paciente vai morder. A noite toda. E isso faz controlar a dimensão vertical do paciente. Às vezes até intrui molar. Então, é um aparelho que para colocar na boca, você tem que adaptar. Você tem que recortar o excesso, deixar ele confortável para o paciente. Tem também em vários tamanhos. Você compra o aparelhinho de acordo com a boca do seu paciente, pega da caixa e puf na boca do paciente. Aí você só faz adaptar, eliminar excessos e deixar o aparelho mais confortável para o seu paciente. Essa é a ideia. Aparelhinho de uso noturno. Ok, vamos agora para o relaxante muscular. Esse aparelho é interessante. Você imagina que é um aparelho que vai ser colocado na boca, parece com um estimulador labial, parece com a pantalha bucal, com o obturador bucal, mas ele tem esses orifícios aqui. Ele substitui, em muitos casos, o obturador bucal também. Pode ser usado esse em vez daquele. Mas, enfim, esse aparelho, ele estica a musculatura bucinadora, e relaxa essa musculatura. Você imagina que quando você vai puxar alguma coisa, um peso muito grande, você vai se apoiar bem para poder ter condições de fazer bastante força. Ok? Se você está desequilibrado, você não tem um apoio adequado. Esse aparelho faz essa função também. O paciente que a noite inteira faz o apertamento noturno, ele, pau, fecha a boca e aperta os dentes. Com esse aparelho, estica a musculatura e já não fica tão confortável para fazer o apertamento. Então, diminui o efeito de pressão. Relaxa a musculatura. Ela sai do ponto de equilíbrio dela. Ela sai do ponto de equilíbrio dela. Então, é um paciente que dorme fazendo o apertamento, esse aparelho é fantástico para isso. Ele acorda muito mais relaxado, e aqueles problemas de dores musculares causados pelo apertamento, consegue-se controlar esse tipo de problema. Então, é muito interessante o relaxante muscular. Isso também tem vários tamanhos, dependendo da boca do paciente. Desculpa. Ok. Existe um aparelho antibruxista, para o bruxismo. Esse aparelho seria esse verdinho que está aqui colocado junto com o aparelho anterior. Esse aparelho é um batente anterior que o paciente, quando vai morder, os incisivos vão tocar neste batente, neste dispositivo oral. Então, a placa de mordida anterior coloca-se juntamente com o relaxante muscular. Ele é acoplado. Então, você tem o relaxante muscular número 1, 2, 3, 4. E você vai ter também a placa de mordida número 1, 2, 3, 4. Então, você vai juntar dois aparelhos em um e transforma no aparelho antibruxista. Então, isso aqui também é legal. O paciente que não está usando uma pérola de descarga, uma placa de Michigan, qualquer coisa do gênero, esse aparelho funciona nesse sentido. Você coloca o aparelhinho, desoclui, perde a força de mordida e ele não desgasta os dentes. Promove a extrusão posterior e pode melhorar o problema articular do paciente. Então, esse é o aparelho antibruxista. Aqui está o aparelhinho. Ele é fácil de colocar na boca, fácil de utilizar. Primeira semana de uso desses aparelhos que vão dentro da boca. Aumenta a salivação. Temos que orientar o paciente nesse sentido. Olha, você vai usar um aparelho que na primeira semana você vai sentir incômodo, porque ele aumenta a respiração. Passada a primeira semana, você se acostuma e a salivação normaliza novamente. É igual ao aparelho funcional, né? Só de uso noturno. Então, esse aparelho pode ser usado também com um aparelho fixo. Imagine todos aqueles casos em que você tem necessidade de desocluir, pode ser usado com esse aparelho durante a noite. Esses aparelhinhos todos, eles podem vir em um kit, que é o kit MFS, que inclui todos os dispositivos, todos os aparelhos, em diversos tamanhos. Você tem kits de 25 aparelhos, de 90 aparelhos, tem de todas as possibilidades. Esses aparelhinhos hoje aí no Brasil, quem está distribuindo é o José Roberto. Caso, é o orto-labor. Então, quem tiver interesse nesses aparelhinhos, depois entra em contato com ele, que ele dá orientação a respeito. Outra coisa importante para finalizar essa parte. Tem a tabela de diagnóstico. Essa tabela é muito boa para quem está começando a utilizar os aparelhos que o Dr. Durant preconiza. Por que? A gente tem aqui de um lado, olha que ideia interessante. A gente tem aqui de um lado o problema, o ronquido, o bruxismo, sobremordida, paciente idólico, colapso nasal, adenoides, amígdalas, mobilidade lingual, respiração bucal, incompetência labial, deglutação atípica e mordida aberta anterior. Ok. Então, aqui temos o problema. E aqui em cima, temos as soluções possíveis. Então, nós vamos determinar. Se o nosso paciente, por exemplo, tiver uma adenoide número 3, 4, 5, significa que é um caso cirúrgico. Por isso, a gente bota o paciente aqui. Esse paciente vai para a cirurgia. É um paciente que tem problema de respiração nasal por conta do colapso nasal. Então, está aqui. Colapso nasal. Aqui, fazemos um X aqui. Nós já sabemos que esse paciente, vamos dando um diagnóstico e dando uma solução. Esse paciente também é um respirador bucal. Então, ele pode utilizar esse aparelhinho aqui, que é a pantalha bucal. E assim, vamos fazendo com todos os problemas que o paciente tem e determinando que tipo de aparelho seria interessante. Ao final, você vai ter uma tabela dessa daqui com um X em determinados pontos nos aparelhos que você vai utilizar. E muitas vezes vai acontecer de que um aparelho serve para duas problemas ao mesmo tempo. E você pode substituir os aparelhos e usar um só em vez de dois. Por exemplo, se com um aparelho de uma pantalha bucal como essa daqui, um aparelho orbicular ou um relaxante muscular, eles têm funções parecidas. Muitas vezes, um só deles resolve o problema de três problemas, de três enfermidades do paciente. Então, essa é a ideia. Essa tabelinha ajuda, quando a gente está começando a utilizar isso, a ter uma visão de conjunto de que tipo de aparelhos vamos utilizar, para cirurgia, não cirurgia, e poder fazer um diagnóstico e um plano de tratamento mais adequado e facilitado com essa tabela. Autoligado.net A gente tem uma sessão lá que é bastante interessante, que chama 21 dias com um ortodontista. Nesse quadro, 21 dias com um ortodontista, significa que eu convido alguns colegas que vão dar uma opinião sobre como foi sua carreira na ortodontia, o que foi bom, o que não foi, o que funcionou, o que não funcionou, o que você recomenda. Quem quiser participar, me avisa, a gente faz uma gravação. Aí fica lá a sua opinião para todos. É interessante, chama 21 dias com um ortodontista. Então, ali o doutor Duran já fez a gravação dele, ele fez vários vídeos sobre o aparelhinho dele, sobre todos esses aparelhos, vocês vão encontrar informação lá interessante. Bom, existe o curso de online de estímulo-terápia, que é um curso muito interessante, feito pelo doutor Duran. Para quem não sabe, aqui o meu doutorado, aqui na Universidade de Barcelona, ele envolve novas tecnologias aplicadas à educação. Então, a gente está desenvolvendo muito a história do e-learning e do be-learning, que é a mistura do e-learning com o presencial. Isso está sendo muito bem desenvolvido aqui, muito bem aceito. É uma tendência forte você ter à disposição dos seus alunos toda a matéria, todo o curso online também. E isso não é só você ter uma aula gravada que o aluno pode acessar no computador dele. Não, não é isso. Os cursos online são feitos em plataforma Moodle, e tem toda uma tecnologia para interação com o aluno. Ok, então nós desenvolvemos pelo doutor Duran um curso online que ficou muito legal, que vocês encontram em e-ortodontia.com.br. Esse é um curso que tem mais de 300 vídeos, em 65 apresentações, e há quase 9 horas de curso. E está muito legal. Ele fala desde o início de toda essa história de estímulo-terápia, diagnóstico, com casos clínicos, muitos casos clínicos em vídeo gravado. É muito legal o curso. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir esse curso na nossa página. E a parte deste, nós teremos também, dia 14, a estratégia de tsunami de marketing online. Dia 14 de setembro, dia 14 de setembro, estaremos com a estratégia de tsunami de marketing online. Todo dentista deveria fazer esse curso também. Vai ser uma videoconferência, vai ser muito legal sobre esse tema, onde a gente vai comentar quais são as ferramentas que você deve utilizar na tua página web para trabalhar online com eficiência. É disto que se trata a estratégia de tsunami. Todos estão no site, você pode ver aqui, está escrito na tela. eortodontia.com.br Aqui você encontra os cursos online, tanto o curso do Dr. Duran, quanto o curso de estímulo-terápia, e todas as videoconferências gravadas no primeiro Ortodontic Webinar Congress, que foi em junho, que alguns de vocês participaram e outros não, mas foram 27 conferências com grandes nomes do mundo inteiro, gravadas e disponibilizadas nesse site. Vocês podem ir lá e acessar. E aí